O que é isso? O que estão vendo aqui é território saxão. O reino de Mércia não é pacificado. Vão ter olhos nos observando das árvores com flechas puxadas e armadilhas prontas. Temos que ter cuidado. Angmi, preparem os remos. Todos de pé. Você avistou alguma coisa? Ainda não. Mas vamos na frente eliminar os perigos do caminho. Depois nos sigam quando o sol tocar o horizonte. Entendido? Que Thor abençoe a todos vocês. Nos vemos em breve. Sigam! Sim! Estou pronto para o que essa gente mística cultivadora reserva para nós. Sigurd, os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando? Não o sabem. Mas não vão escarnecer da nossa visita. Nos quatro reinos da Inglaterra, os filhos de Ragnar colonizaram só um. O resto está esperando ser tomado. Vamos nos juntar ao exército deles? Não! Não! Vamos conversar com eles. Conhecer o terreno. E talhar esse país em tantos pedaços quanto quisermos. Olhem lá na frente. É isso que chamam de cidade? Tijolos simples e uma só runa para o seu deus tímido? Aquela runa se chama Crucifixo Dere. A cruz onde um deus deles foi sacrificado. Fica em cima do monastério. Um local de adoração. Aquela cruz matou o Cristo deles. E eles expõem ela em adoração? Bizarro. Desculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles, como nossos sacrifícios a Odin de um olho só. Mas não cultuamos o lobo que o matou. Essa é a diferença. Seja qual for a estranheza que vemos desses ações, eles devem achar o mesmo de nós. Um martelo. Isso que é um símbolo digno de um deus. Um raio eliminaria aquela cruz no piscar de olhos. Olhem lá. O que estão fazendo? Ritual de afogamento. Batismo, Dek. As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo. Eu apenas esqueci. E alguém tem que puxar mais assuntos. Só deve ter padres e adoradores nesse lugar. Dá para invadir esse porto facinho. Saquear sem derramar uma gota de suor. Tem bastante coisa de valor lá? Sempre! Eles modelam metais preciosos e cotam joias para os deuses deles. Vai ter uma fortuna lá. Depois, Dek. Vai ter bastante tempo para atacar assim que nos estalarmos. Atenção! Parem os barcos! Encostem ali! Tem uma corrente esticada no rio, bloqueando nosso caminho. Temos que remover antes de avançar. Uma corrente? Não dá para acordar? É grossa demais para encaixar-nos. Mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar o acampador. Eu vou. Estarei logo atrás de você. Não, Dek. Você fica aqui. Se aparecer encrenca, quero que você defenda o barco. Boa ideia. Envia flecha. Fica com o machado mais afiado à mão, hein? Mais ou menos isso. Tem que tomar cuidado agora. Nunca dá pra se ter paz. Meu pai, por que a salgazarra? Nunca dá pra se ter paz. Não 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 dá pra se ter paz. Vamos reconstruir. Não dá pra se ter paz. 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 Não dá pra se ter paz.